E aí galera, vou postar pra vocês mais um Cleomod bacana Isso daqui é o Real Windows Crash Que é voar na batida, né? Você voa pelo parabrisa quando bate Vou fazer uma demonstração aqui, vou tentar fazer Porque depende muito dos veículos Tem que dar muito rápido o veículo mesmo Então vou tentar fazer aqui Bom, ainda não saiu voando ainda Vou pegar mais velocidade Vou tentar ir o mais rápido que eu consegui aqui Sem bater em ninguém Acelera, acelera E, já era CJ sai voando pelo parabrisa Arranca o parabrisa do veículo Sangue aí também Muito bacana aqui o Cleomod Quem quiser só baixar aí no meu blog Real Crash Windows Ou Real Windows Crash Vou colocar aí voar pelo parabrisa É só um arquivo, coloca dentro do jogo e já era, beleza? Muito louco, mano Então, é isso aí, galera Então, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau